Meu nome é Roseli Parecida Rigo, sou moradora de Cascavel, Paraná e eu estou aqui para dar o meu depoimento de uma das curas que eu recebi aqui através desse lugar, a Vila Milani Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Dom Darcy Milani é a cura de um câncer, isso aconteceu comigo quando eu fiquei sabendo, o médico simplesmente olhou pra mim e falou assim olha Roseli, você está com câncer, o seu câncer é evasivo e eu perguntei pra ele, doutor, nós vamos fazer quimioterapia, radioterapia, enfim, todo o tratamento e eu vou ficar boa? ele olhou pra mim e falou assim, olha, infelizmente eu tenho que ser sincera com você pro câncer não tem cura, mas 50% das pessoas conseguem sobreviver mesmo ficando com muitas sequelas para o resto da vida naquele momento, a única coisa que me veio na cabeça foi esse lugar aqui a Vila Milani, que eu já venho há tantos anos me lembrei da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro das palavras de Dom Darcy Milani e foi ali que eu escolhi, junto com esse pensamento, firmando meu pensamento viver e eu vou falar pra vocês que eu fiz todo o meu tratamento, não foi fácil teve dias que eu senti vontade de desistir porque você não sabe o que é fazer uma quimioterapia você não sabe o que é fazer radioterapia é só quem passa por isso pra saber tem horas que você perde a fé e nesses momentos, quando eu tinha essas caídas a minha família me pegava me trazia aqui e eu ouvia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro falar através do Dom Darcy Milani falar assim, olha, Roseli você tem cura sim, você vai ficar bem muitas vezes eu não acreditava mas não perdia a minha fé se passaram um, dois anos eu fazendo tratamento sobrevivi porém fiquei com muitas sequelas sequelas que eu falo pra vocês é sentir dor 24 horas por dia mas eu não desisti eu continuei vindo e vindo e vindo aqui na Vila Milani me ajoelhando na frente da imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conversando com o Dom Milani e pra encurtar hoje eu estou aqui 100% curada hoje eu não sinto dor hoje eu não sinto nada eu estou com uma saúde perfeita e eu estou dando esse depoimento em gratidão gratidão a este lugar abençoado gratidão a Deus né a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a essa pessoa de luz que foi colocada no nosso caminho que se chama Dom Darcy Milani muito grata, muito grata, muito grata sobrou e essa pessoa de luz que testa e a sua família Obrigado.